que expressa exatamente o que eu vinha pensando. Esse governo tem se pautado pela legalidade e tudo o que ele olha no sentido de organizar, e muitas vezes até recebe algum apoio em função disso. Mas o olhar é que é determinante. Não precisa terminar com a coisa. Então, regulariza. Regulariza. As bancas trazem uma humanização para a cidade. Trazem emprego. Eu não sabia da questão dos postes com tomada, mas, gente, pelo amor de Deus, vamos botar... Não tenho nada contra carregar celular. Mas, então, é o olhar que precisa mudar para tudo. Um governo não começa do zero. Se ele encontra coisas para evoluir, para melhorar, mas vamos fazer com um olhar que acrescente, não que elimine. Então, é isso. só para contribuir também com essa pauta tão importante. Obrigada, vereador Tibiriçá. Bom dia a todos. Presidente Cassina, vereadores e vereadoras aqui na Câmara de Vereadores, e as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Então, eu vim trazer um assunto que eu estou organizando um projeto de lei que é para facilitar a comunicação das pessoas surdas na língua de sinais, para que regularizem que os hospitais, bancos, recepções de shoppings, tenham acesso à língua de sinais. Por exemplo, dentro de um hospital, ninguém sabe a língua de sinais. Aí chega uma gestante grávida, surda, não tem comunicação. Falta essa comunicação dentro desses órgãos. A enfermeira não sabe. O médico vai fazer o parto. Como eu vou explicar? Como eu vou fazer esse trabalho da língua de sinais? Então, a ideia é que os enfermeiros também tenham acesso à língua de sinais, nem que seja o básico. Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares que cuidam do bebê ou pediatra, para que tenham um relacionamento e que a pessoa surda saia mais aliviada e não fique angustiada num momento de dificuldade. Então, dentro do Estado, dentro do Brasil, não falo só daqui de Caxias, é um início para divulgar esse trabalho. Dentro dos bancos também. É necessário. O surdo vai e entra lá e tenta negociar alguma situação dentro do banco, um documento, algo importante, e fica angustiado porque não tem a língua de sinais. Tem que ser feito através de outra forma. Então, é um respeito à pessoa surda. É um respeito à deficiência. Aí tem um caixa específico para deficientes. E o surdo, ele também precisa ter aquela placa de que tem acessibilidade para o surdo também. Aí o surdo chega, percebe, essa é a fila de deficiente, tem o cadeirante, tem o cego e eu, surdo. Eu preciso também dessa acessibilidade para entrar e me sentir seguro dentro dessas instituições e que essa comunicação flua. Por exemplo, eu vou comprar um carro dentro de uma loja, vou comprar uma casa, vou negociar, e eu preciso da comunicação clara. Eu não posso ficar dependendo de alguém. Às vezes, tem que levar a família junto, tem que estar sempre acompanhado de algum familiar. E essa independência do surdo. Então, com essa divulgação, ficaria mais fácil. Também dentro dos shoppings. Nas recepções dos shoppings. Explicar, por exemplo, a língua de sinais também é importante ali dentro. É importante a Libras. Porque o ouvinte, o cego, ele tem acessibilidade, tem as plaquinhas em braile, falta acessibilidade para cadeirante. A gente percebe que falta. Mas há uma placa explicando para o surdo onde é ou a recepção não sabe, a comunicação para explicar como fica. Se a gente precisa de alguma informação, está faltando. Os jovens frequentam o shopping. O pessoal da comunidade surda, da sociedade dos surdos, vai ao shopping. Eu, agora, como vereadora, preciso trazer essa ideia para auxiliar a comunidade surda. Atendimento surdo é importante. atendimento às pessoas surdas é acessibilidade. Eu vou mostrar agora um vídeo de um cobrador de ônibus que foi aprender a língua de sinais voluntariamente, de acordo com a dedicação dele. Porque ele percebia que dentro do ônibus tinha surdos. Então, eu parabenizo essa pessoa da cidade de Pelotas que teve essa dedicação. Eu cedo um espaço ao Edson da Rosa, vereador, que solicitou. Pode ser depois? Então, desculpa. Então, ok. Então, eu peço para passar o vídeo agora. Cobrador de ônibus aprende Libras para se comunicar com passageiros surdos. As pessoas surdas que utilizam os transportes coletivos em Pelotas no Rio Grande do Sul têm uma razão diária para sorrir. O nome dela é Gabriel Pinheiro da Fonseca, cobrador de ônibus na empresa Laranjal. Aos 24 anos, o rapaz decidiu aprender a língua brasileira de sinais por conta própria, a fim de melhorar a comunicação com os passageiros surdos e assim tornar a viagem mais agradável para ambas as partes. Afinal, é difícil se comunicar sem êxito, mas não entender o que está sendo dito também. Fonseca decidiu investir no aprendizado da Libras por se sentir culpado em não conseguir auxiliar as pessoas que utilizam a língua em questões simples, como dizer onde fica uma parada específica, avisar quando chegar no ponto que o passageiro quer descer e o trajeto do ônibus. A partir da conscientização social que lhe surgiu, o cobrador passou a assistir vídeos no YouTube sobre o tema e há seis meses exercita um novo conhecimento no ambiente de trabalho. Ele não tem entes queridos surdos, então pratica a língua com os passageiros. Dessa forma, é possível aumentar o vocabulário. Para Fonseca, a Libras deve ser disseminada nas escolas desde as primeiras séries e o mínimo a ser feito na grade curricular é ensinar o alfabeto da língua de sinais. Em seguida, os sinais básicos. Saber o mínimo é um passo para melhorar a comunicação, pontua o cobrador em entrevista ao Diário Popular. O que achou da iniciativa por um mundo com mais pessoas como Gabriel Fonseca? Sim ou claro? Eu parabenizo esse homem, eu parabenizo esse cobrador de ônibus da cidade de Pelotas, porque ele sozinho foi buscar aprender a língua de sinais para interagir com as pessoas surdas que entravam dentro do ônibus dele. Então, a força de vontade e a dedicação dele, eu parabenizo. Eu cedo um tempo ao vereador Edson da Rosa. Obrigado, vereador Tibiriçá. Muitas vezes, eu já escuto aqui na casa da importância da sua presença aqui para nos falar sobre o assunto de inclusão. Porque uma coisa é nós ouvirmos, nós lermos, mas o senhor auxilia a comunidade surda e nos passa conhecimento. Isso é de fundamental importância, porque a gente ouviu falar, mas nós aqui na Câmara de Vereadores, no dia a dia, com a sua presença, ter as dificuldades que permeiam a comunidade surda em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Então, em função até da vossa vinda, o senhor já esteve lá no nosso gabinete, conversamos bastante, no sentido de, aqui na Câmara também, através da Escola do Legislativo, nós vamos fazer uma atividade com o seu gabinete em parceria, que a Vossa Excelência vai nos dar, justamente para nós termos essas noções básicas. Essas noções básicas, aqui na Câmara, nós vamos colocar todo o pessoal que presta serviço nos gabinetes também. Uma declaração de líder do BRB. Vamos convidar quem quiser participar. Continuidade, vereador Tiberiçá. Então, é isso, vereador. A representação... Após uma parte. Às vezes, a sociedade não tem a noção da importância da presença dos representantes na diversidade como um todo. E Vossa Excelência, a cada dia que passa, faz com que nós consigamos enxergar a necessidade de que a comunidade em geral de Caxias atente cada vez mais para o tema da inclusão. Obrigado. Eu cedo um tempo para o vereador Fioza. Uma parte de Tiberiçá. Vereador Tiberiçá, eu quero... Vereador Tiberiçá, se o senhor me permite. Desculpa, vereador Rafael. Nós tivemos, junto com o presidente Cassina, lá na reunião do Parlamento Regional, e o presidente da Câmara de São Marcos é cadeirante. Para ele, está exercendo a função, não é, vereador? Uma adaptação toda de uma Câmara de Vereadores. Então, esses temas, eles estão aí para esclarecimento da sociedade e nós temos que cada vez mais tentar falar daquilo que nos compete à criação de políticas públicas para que a sociedade entenda o que nós estamos falando. Obrigado. O vereador Fioza pediu um espaço. Isso. Então, Rafael. Tiberiçal, eu quero lhe cumprimentar pelo seu tema, porque diz aquele ditado, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E talvez, quantas milhões de vezes o senhor vier e falar, ainda vai ser difícil para a sociedade entender que a acessibilidade não é um favor, mas sim um direito. E começa pelo poder público, vereador Tiberiçal, porque se o poder público não der exemplo, como é que nós vamos cobrar do setor privado? Por isso, vereador, o senhor, que inclusive representa o governo municipal, o prefeito, tem um projeto de minha autoria que está em tramitação na Câmara, peço à mesa que se puder colocar em pauta o quanto antes, mas talvez não precisa nem de projeto se o prefeito aceitar a indicação, mais uma indicação que eu faço, que é a criação da central de intérpretes, aonde o surdo possa ir no posto de saúde, possa ir nos bombeiros, na polícia, que o senhor falou a respeito do presídio, possa ir nos locais públicos e ter um intérprete para aquele surdo que busca o atendimento nos setores. Então, parabéns pela sua iniciativa, mas o poder público tem que começar a fazer a sua parte. E o senhor sabe a homenagem que nós fizemos para a Carilissa e os projetos de lei que inclusive eu sou autor da Semana Municipal de Libras, que o senhor ajudou a organizar enquanto servidor da Coordenadoria de Acessibilidade, a dificuldade que foi a Câmara de Vereadores se adaptar, trazer intérpretes para que eu pudesse explicar para a comunidade surdo o projeto. Porque, em uma época, disseram assim, não, escreve no papelzinho ali, que daí vocês vão se entender. Como é que eu vou ficar escrevendo uma redação de agora você escreve aqui, agora é a sua vez. É assim que eu queria que eu interpretasse. Então, a sua vinda aqui na Câmara de Vereadores, vereador, rompe com essa barreira. Mas esperamos que seja em todos os setores públicos. Obrigado. Obrigada, Rafael, pela contribuição. Já foi feita uma conversa já a respeito do presídio, como eu já expliquei aqui, já foi feita essa discussão, igual como você já tinha dito, sobre a presença da Carilissa e o projeto da legenda em Libras. A proposta é diferente, não é a legenda, é a língua de sinais. Por exemplo, para os surdos mais velhos, não adianta e me preocupa bastante a legenda, claro. A gente sabe, mas eu parabenizo, sim, esse protagonismo, esse trabalho da Carilissa que vocês têm a respeito da legenda, mas eu também me preocupo a janela de intérprete para as pessoas mais velhas. Isso é bem importante também. Eu agradeço o teu complemento. Agora, o vereador Fiusa. Vereador Tibirissá, muito obrigado pela parte. Mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência por conta da explanação desse assunto, da acessibilidade, que é a sua bandeira, que o senhor defende com muito afinco. E nós também, do Partido Republicano Brasileiro, temos como mérito também a defesa da sustentabilidade, também da acessibilidade. E temos a certeza absoluta que todas as vezes que a Vossa Excelência traz à casa assuntos como esse, fazem com que nós, que temos a graça de Deus que temos a graça de Deus de podermos ouvir, de podermos então falar, de nós compreendermos o quanto é importante essa comunicação para com as pessoas surdas. O senhor também, de uma forma voluntária, estará fazendo também de uma forma preliminar, inicial, a quem quiser poder fazer o curso de Libras, pelo que eu fiquei sabendo, e o senhor estará também, peço a gentileza, que possa explanar para nós quais serão os dias e os horários para quem quiser, de uma forma de iniciação desse curso de Libras como senhor sendo professor. Muito obrigado pela parte, parabéns mais uma vez, estamos à disposição para colaborar e contribuir com a Vossa Excelência nesses assuntos. Então, vereador Fiuza, muito obrigado pelo complemento, e eu espaço ao vereador Kiko. Vereador Tibirissá, eu falo com toda certeza, depois que o senhor veio para a Câmara, muita coisa fez com que eu começasse a perceber as diferenças que tem. Se nós não convivermos com alguma dificuldade na nossa família, a gente não aprende, a gente não valoriza. Então, a sua vinda para cá faz com que nós convivemos junto com o senhor e sabemos, podemos ficar sabendo das dificuldades que o senhor tem. Olha o que o senhor relatou agora nos bancos e qualquer repartição, que dificuldade. Então, a sua vinda para cá foi muito benéfica, ainda que veio um pouco tarde, mas ainda bem que nós podemos aproveitar muito essa estradinha do senhor aqui. Uma parte, vereador. Pelo que o senhor tem feito, para nós aqui, vereadores, podemos valorizar muito mais as questões que nós não vivemos no dia a dia. Então, obrigada, vereador Kiko. A vereadora Tatiane, pode ir. Tibirissá, parabenizar por trazer essa pauta e eu acredito muito que Libras deveria estar incluído na grade curricular dos nossos estudantes. Nós termos uma central de intérprete, seria ótimo, no entanto, a partir do momento que a gente dá a possibilidade de todo cidadão conhecer, pelo menos, o básico a respeito de Libras, a gente, de fato, garante que as pessoas possam se comunicar e isso se torna universal. Então, defendo um projeto que seja dentro da educação, que as pessoas tenham esse acesso, porque, de fato, isso seria universalização. Então, parabéns por trazer esse tema à pauta. Sou parceira para a acessibilidade. Tudo que o vereador precisar dessa vereadora conta com o nosso apoio e da casa também. Tenho certeza que nós queremos progredir neste tema. Parabéns. Então, obrigado, vereadora Tatiane. Eu queria, então, informar sobre o curso que o vereador Fius, eu tenho ainda tempo. O curso começa dia 22, na segunda-feira, daqui a duas semanas. O primeiro grupo é de manhã, às 11 horas, até o meio-dia. Das 11 ao meio-dia, na segunda-feira. E, depois, à tarde, um outro grupo, às 4 horas, às 16 horas, até mais ou menos às 5 horas da tarde, às 17 horas. Se tem interesse, é só procurar para a gente conversar. eu apoio todos no aprendizado, no futuro, na comunicação. Para fazer a inscrição, é só direto com a Grégora. Isso, é só ligar para a Grégora e fazer a inscrição. Ok? Muito obrigado, presidente Cassina. Muito obrigado, vereadores aqui presentes. e aí, Tchau.